Bom, e nesse vídeo eu vou dar mais alguns exemplos do uso de notação assintótica, tá? Então, eu tenho essa expressão aqui, 10n² mais 5n mais 3. Então, vamos brincar um pouquinho com essa expressão, tá? Então, 10n² mais 5n mais 3. Veja, isso certamente é menor do que 10n² mais 5n² mais 3n², né? Só estou multiplicando aqui os termos que eu já tinha por valores positivos, então, isso aqui só pode ser realmente maior. E isso aqui é 18n², ok? Então, eu tenho, eu consegui montar uma expressão onde de um lado eu tenho a minha função menor ou igual a alguma constante vezes n². E aqui eu não preciso assumir nada com relação ao n, né? Isso vale sempre. Então, a gente conseguiu, acabou de provar que f de n é o de n², ok? Poderia ter vindo aqui agora, né? E, bom, isso aqui é menor ou igual a 18n⁵, né? Então, também é o de n⁵, ok? E pelo mesmo raciocínio também é o de n elevado a 100, né? E assim por diante. Com relação à notação o ainda, será que a gente consegue dizer que f de n é ozão de n? Será que isso aqui é menor ou igual a alguma constante vezes n? Bom, aqui de novo vamos usar a intuição, né? O que está dominando a minha RF de n é o n². E eu estou querendo falar que ela é limitada superiormente por n. E n² certamente é muito maior do que n. Isso aqui não deve valer. Se eu já tenho essa intuição que não vale, eu já vou partir para esse caminho aqui de prova por contradição, tá? Então, eu assuma que vale, tá? Eu vou escrever agora certinho para ficar um pouco mais... Então, assuma, tá? Então, assuma que ela é, certo? O que significa algo ser ozão de n? Por definição, significa que existem constantes, cn₀, faz que a sua expressão é menor ou igual a constante vezes n, né? Constante vezes a outra função, para todo n maior ou igual a n₀. Então, eu estou assumindo que essas constantes existem, certo? Só que se essa expressão vale, se essa expressão aqui de cima vale, também vale essa expressão de baixo, onde eu peguei e dividi tudo por n. Então, aqui fica 10n, aqui fica 5, aqui fica 3 sobre n, e aqui fica c, certo? Se a expressão de cima vale, a expressão de baixo também vale. Porque a única manipulação aqui que eu fiz é uma manipulação válida matematicamente, eu dividi tudo por n, tá? Só que aí, o que eu estou falando nesse momento, né? A minha constante c, que eu assumi que existe, é maior ou igual sempre do que essa expressão aqui, e para qualquer n, para qualquer n maior do que n₀, né? Sempre que n for maior do que um certo n₀. Mesmo que o n₀ seja um milhão, c vai ter que ser maior ou igual a essa expressão, quando n for maior ainda do que isso. Sempre, para qualquer n maior do que isso. Mas veja, essa expressão aqui, ela cresce junto com n, né? Porque esse termo aqui vai tender a infinito, né? Se o n está tendendo a infinito, esse termo tende a infinito. Esse termo tende a 5, esse termo tende a 0, tudo bem. Só que o termo que está dominando aqui, esse termo aqui está crescendo demais. Então, como que pode existir uma constante ainda maior do que isso sempre? Não pode, né? Então, a gente entrou numa contradição aqui. Então, para formalizar, né? Você não pode ser maior do que essa expressão sempre, porque essa expressão tende a crescer muito, conforme o n cresce muito, tá? Então, isso aqui formaliza a prova de que f de n não é o de n, certo? E aí, a gente poderia usar esse mesmo estilo aqui de demonstração para provar que f de n também não é o de raiz de n, por exemplo, tá? Então, se fosse, valeria isso daqui, né? Valeria dessa mesma forma, isso aqui valeria. E agora, aqui embaixo, eu ficaria com n elevado a 3 meios. Aqui, eu ficaria com 5 raiz de n. E aqui, ficaria com 3 dividido por raiz de n, ok? Continua ainda sendo verdade que isso aqui cresce muito conforme o n cresce, tá? Então, aqui continua valendo. Essa observação aqui de baixo continua valendo da mesma forma, tá? Só tem que arrumar aqui esse termo. Mas continua valendo. Bom, mas o que mais a gente consegue dizer sobre essa expressão? A gente consegue usar as outras notações aqui também, né? Então, eu tenho 10n² mais 5n mais 3. Eu gostaria de poder usar a notação ômega para ela, né? Eu gostaria de limitar ela inferiormente por alguma coisa, né? Essa expressão aqui, ela é maior ou igual a o quê? Veja, ela é certamente maior ou igual a 10n², né? Porque aqui, eu só estou praticamente arrancando esse termo, que é um termo positivo. Então, isso aqui realmente é maior ou igual a 10n². E aí, já acabou o que eu queria, né? Eu queria algo do tipo constante vezes uma outra função para eu poder dizer que a minha f é ômega dessa outra função. Então, aqui a gente acabou de mostrar que fn é ômega de n², certo? E aí, seguindo por essa mesma expressão aqui, eu poderia reaproveitar ela para dizer que isso também é maior do que n², né? n vezes n, certamente, é maior do que n vezes log n, que é algo menor do que n. Então, aqui também vale. Ela também é ômega de n²n. O que mais? Isso aqui também é maior do que 10n, né? Então, ela também é ômega de n. O que mais? Ela também é maior... Isso aqui também é maior do que 10 log n, né? Então, ela também é ômega de log n. Também é maior ou igual a 10, né? Então, eu poderia usar aqui que ela é ômega... E aí, aqui a gente não escreve 10, tá bom? Aqui a gente escreve 1. É claro, eu não precisava ter feito toda essa cadeia aqui de coisas para provar isso para vocês, né? Eu já poderia ter mostrado aqui, ó. Essa expressão é maior do que 10. Verdade. Essa expressão aqui, certamente, é maior do que 10 log n. Também é verdade. Veja, ela é maior ou igual a 5n também. Minha constante não precisava ser o 10 multiplicando... Para mostrar isso aqui, né? Para mostrar ômega de n. Com 5n, eu já consigo. Essa expressão aqui, certamente, é maior do que 3, né? Então, é uma outra forma de mostrar que ela é ômega de 1. Não precisava ser o 10, pode ser o 3. Agora, uma coisa que a gente não vai conseguir fazer é mostrar que essa expressão é maior ou igual a uma constante vezes, por exemplo, n³, né? Porque, intuitivamente, a gente já está vendo que n² não tem como ser maior do que n³, tá? Só que a gente precisa formalizar essa ideia. E aí, para formalizar, é aquela mesma ideia, né? Assuma que f de n é ômega de n³. O que significa isso, né? Significa que existem constantes c e n₀, tais que a minha expressão, minha função, é maior ou igual a constante vezes n³, sempre que o n for maior do que o certo n₀. Mas, se essa expressão aqui vale, também vale qualquer expressão que eu manipular, qualquer expressão que surgir dessa, né? Por meio de manipulações válidas. Somar coisas dos dois lados, dividir os dois lados pelo mesmo valor. E aí, eu escolhi dividir os dois lados por n³, porque isso faz com que o lado direito aqui fique só com a constante c. E aí, é bem fácil da gente analisar que vai acontecer um problema aqui, tá? Porque eu estou exigindo que essa... Estou dizendo que essa função, essa expressão seria verdadeira. Estou dizendo que existe uma constante c que é menor ou igual a um negócio aqui. Só que esse tré, ele tende a zero, né? Porque esse termo tende a zero, esse termo tende a zero, esse termo tende a zero. Os três termos, conforme o n cresce, eles vão diminuindo muito. Então, eu nunca vou conseguir chegar num valor c que sempre seja menor do que essa expressão, tá? Isso nunca vai acontecer. Então, a gente chegou numa contradição aqui, certo? Então, a nossa expressão aqui do lado esquerdo tende a zero, conforme o n tende a infinito. Então, eu nunca vou conseguir encontrar um c constante positivo que seja sempre menor do que essa expressão, né? Então, f de n não é ômega de n ao q. E a gente pode usar a mesma demonstração pra formalizar que essa f aqui também não vai ser ômega de n ao quinta, não vai ser ômega de n ao quadrado vezes alguma outra coisa, por exemplo, log n, né? Isso não vai ser verdade, tá? E aí, como a gente provou que ao mesmo tempo ela é o de n ao quadrado e ômega de n ao quadrado, eu já posso diretamente aqui dizer que ela é teta de n ao quadrado. E só, né? Porque não tem outra expressão aqui que entrou tanto no ó quanto no ômega. O que também não é surpreendente, porque é n ao quadrado que domina ali aquela expressão. Agora, veja, quando você estiver fazendo um exercício aí e você vai mostrando que não é o azão de alguma coisa, não é o ômega de alguma coisa, pode seguir aquele esqueminha que eu segui aqui do mesmo jeito, né? Vai sempre ser mais ou menos parecido com aquilo. Só que quando você for mostrar que é, né? Então, não chegue no seu exercício colocando 10n ao quadrado mais 5n mais 3. Ah, isso é menor do que 18n ao quadrado. Não escreva isso no exercício, só isso. Não é óbvio. Não é óbvio nem um pouco porque você resolveu colocar isso, tá? Quando você entra no exercício com um professor, ele precisa saber por que é que você fez aquilo que você fez. Na sua cabeça, quando você estava fazendo, podia fazer sentido. Mas o professor lendo esse negócio não sabe por que você fez isso, tá? Então, não tenha medo de escrever um pouquinho mais. Olha, note que 10n ao quadrado mais 5n mais 3 é menor ou igual a 10n ao quadrado mais 5n ao quadrado mais 3n ao quadrado. e isso sim é 18n ao quadrado. Ok? Então, nunca faça algo tão direto. Sempre tente minimamente dizer, explicar para o leitor o que você está fazendo, tá? Vamos ver mais um exemplo com essa outra função aqui, tá? 42 vezes log de n na base 2, certo? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, veja, diretamente a gente já consegue dizer, né, que 42 log de n na base 2 certamente é menor do que 42 vezes n, tá? n é sempre maior do que log n, certo? Então, já saiu bem direto que f de n é o de n, né? E aí, isso aqui pode escalar, né? Isso aqui é menor que 42n ao quadrado, 42n ao cubo, 42n à quinta, 42 log de n, o log está ao quadrado aqui, então, log de n vezes, log de n vezes log de n, certo? A notação aqui pra isso é log ao quadrado de n, que é bem diferente de log de n ao quadrado. Então, isso aqui é o de log ao quadrado de n. Mas será que é o também de log de n ao quadrado? Aqui eu tô falando, então, aplicando o log em cima do n ao quadrado? Por propriedades de log, o que é isso aqui? Isso é 42 vezes, bom, o que é log de alguma coisa de um expoente, né? De algo que tem um expoente? Isso é a mesma coisa que log de 2 vezes log de n. Tá? Então, na verdade, só pra deixar mais claro, né? Esse termo aqui é exatamente igual a esse negócio aqui. Então, o 2 sai do expoente, né? E ele passa multiplicando. Isso aqui é verdade, né? Então, essa expressão aqui, ela é verdadeira. Porque, afinal de contas, esse negócio aqui, isso é exatamente 84 log de n na base 2. Certo? Então, nossa expressão f ali, ela é log dela mesma, né? Ela é o azão, aliás, dela mesma. Também nada sobreendente. O que eu tô falando aqui é que não adianta a gente dizer que ela é o azão de log de n ao quadrado, assim, não faz tanta diferença quando o expoente está na expressão, né? É diferente do expoente estar no log do que o expoente estar na expressão, tá? Então, essa daqui, a expressão ter o 2 aqui ou não, não vai fazer diferença. Com relação a outras bases, né? Será que a gente consegue dizer 42 log de n na base 2? por exemplo, será que isso é menor do que c vezes 40, ops, c vezes log de n na base 50? Então, será que isso aqui é verdade? Bom, também com propriedades de log, se a gente olhar, né, log de 2 na base n, a gente pode fazer uma mudança de base aqui. Convenientemente, eu vou pra base 50, né? Então, isso aqui é log de n na base 2 é igual a log de n na base 50 dividido por log de 2 na base 50. E isso aqui é uma constante, certo? Então, esse negócio aqui é exatamente uma constante. Se eu multiplicar esses dois aqui, esses dois, essa expressão aqui, né, por 42, eu tenho exatamente a minha f de n de um lado e do outro lado eu tenho uma constante que é o 42 dividido por esse log de 2 na base 50 que multiplica o log de n na base 50. né? Então, isso aqui, isso aqui é verdade. Então, a gente pode dizer que aquela expressão ali ela também é log de n na base 50. E aqui entra um outro comentário que é importante. Por causa disso, por causa dessa transformação de base, que log de n na base a qualquer vai ser o azão na verdade vai ser teta de log de n em outra base b qualquer. Então, colocar essas duas coisas aqui também não faz muito sentido porque não precisa nem ter colocado base aqui para expressar, na verdade. Tá? Então, o log, a base, né, ali do log não faz diferença nenhuma quando ele entra dentro de uma notação assintótica. posso sumir também com essa base daqui, tá? Em geral, na verdade, quando eu não coloco base eu estou considerando a base 2, mas isso não é algo muito padronizado. Será que a gente consegue dizer que 42 log de n na base 2 é menor ou igual, né? Não sei ainda, então eu estou colocando essa interrogação. Será que ela é o azão de raiz de n? Se a gente olhar aqui como é que se comporta log de n na base 2 e raiz de n, conforme o n cresce, né? Vou colocar alguns valores de n aqui que ajudem a gente a entender o que está acontecendo. Então, eu não sei quanto é que é log de 9 na base 2, mas é alguma coisa aqui entre 3 e 4, tá? Aí, raiz de n, a gente tem depois raiz de 2, raiz de 4, raiz de 9, também raiz de 8 eu não sei exatamente, mas é alguma coisa entre 2 e 3, e aí raiz de 16, certo? Então, olhando aqui para essa tabela, a gente tem, ó, raiz de n, aqui no caso, 1 foi maior do que log, aqui também é um pouquinho maior, né? Aqui é igual. Aqui já é um problema, né? Porque não é verdade que raiz de 8 é maior do que 3. Também não é verdade que 3 é maior do que log de 9, né? Só que tem uma coisa interessante, é que se eu continuar fazendo essa tabelinha, a partir do 16, a gente vê que realmente raiz de n vai ser maior do que log, né? De log na base 2. Então, na hora que eu estiver fazendo meu exercício, né? Que eu vou falar, olha, 42 vezes log, 42 vezes log de n na base 2 é menor do que 42 vezes raiz de n, isso não é verdade sempre, né? Isso aqui só vale se o n for maior do que 16. Então, aqui a gente já precisou assumir algo com relação ao n. Apareceu um n0 um pouco mais importante aqui, né? Todas as outras coisas que eu fiz até agora, o n0 era 1, porque valia sempre, toda análise que eu fiz valia sempre. Agora, precisou aparecer esse n maior do que 16 aqui, então, essa expressão aqui só é verdade a partir do 16, mas ela é verdade a partir do 16. Então, é o azão de raiz de n, porque existe uma constante, por exemplo, 42, e existe um n0, por exemplo, 16, para os quais essa expressão vai valer. E aí, a gente também vai conseguir dizer que f de n é ômega de log n, tá? A gente vai conseguir dizer que ela é ômega de 1, tá? Então, ela é maior ou igual a uma constante. Só que a gente não vai conseguir dizer que log n é ômega de n. Então, se fosse ômega de n, né, essa expressão aqui deveria valer para todo n maior que um certo n0. Tinha escrito errado aqui, né, mas é maior ou igual a n0. Ou seja, né, essa expressão aqui também deveria valer. Quando eu dividisse tudo por n, né, também deveria ser uma expressão válida. E aí, a gente precisa usar um pouquinho nossos conhecimentos de cálculo, né? Então, quando a gente aplica um limite, né, de n tendendo a infinito, sobre essa expressão, isso vai tender a zero, tá? A gente precisa aplicar a regra de L'Hôpital aqui, não é um negócio super direto, né, mas vai tender a zero. Mas se quando n cresce muito, essa expressão tende a zero, como é que eu vou encontrar uma constante ainda menor do que ela, certo? Então, chegamos numa contradição também. Se a gente chega numa contradição, então, alguma coisa que a gente assumiu no meio do caminho foi errada. e a única coisa que a gente inseriu de estranho aqui foi assumir que Fn seria ômega de n, certo? E aí, por motivos bem parecidos, ela também não vai ser ômega de n ao quadrado ou de n log n, certo? E alguma coisa importante que eu quero deixar aqui é que é possível mostrar que se a gente pegar o log de n, né, e elevar a qualquer valor k aqui, log, então, eu estou falando de log n multiplicado por log n k vezes, certo? Log, é, log elevado a k de n sempre vai ser ozão de n elevado a qualquer outra coisa. Tá? Então, log de n é algo muito, muito pequeno. Mesmo quando elevado a alguma, a algum fator pequeno com relação a n, né, n elevado a alguma coisa, então, mesmo que a gente pegue aqui log elevado a 999 de n, né, certamente isso vai ser ozão de n elevado a 0,0001. Quer dizer, por menor que seja o expoente do n e maior que seja o expoente do log, ainda vai existir um n0 muito grande, mas tal que essa expressão aqui vai ser maior do que log, tá? Então, isso é um negócio que a gente precisa sempre lembrar. Log de n é sempre melhor do que n, tá? Seja, seja qualquer, qualquer que seja o expoente, qualquer que seja ali o expoente envolvido, log de n é sempre melhor do que n, tá bom? e aí no começo da disciplina a gente faz vários exercícios pra provar que uma expressão é o da outra ou é o ômega da outra ou é teta de alguma coisa. Só que na vida real a gente não fica o tempo todo provando isso, a gente não fica o tempo todo dizendo olha, isso é o disso porque tá aqui as constantes ou isso não é o disso porque aí mostra lá aquela contradição. Na vida real a gente bate o olho em duas expressões e a gente sabe dizer se é ozão ou não se é o ômega ou não. Isso tudo relacionado com aquela intuição que eu falei pra vocês, né? Então, qual é na expressão que eu tô analisando? Qual é o maior termo? Qual é o maior termo dessa expressão? Log de n ou raiz de n? Pelo que eu acabei de falar raiz de n raiz de n domina essa expressão. Então, eu gostaria que agora você pausasse o vídeo e tentasse responder sim ou não pra essas perguntinhas aqui de forma intuitiva. Quando a gente vai fazer exercício aqui de notação citórica a gente precisa mostrar o c e o n zero, mas de forma intuitiva. Qual é a resposta dessas perguntas? Bom, 5 ln n mais raiz de n é o razão de raiz de n? Sim. Então, raiz de n é maior do que essa expressão porque raiz de n é maior do que esse trecho e maior do que esse. Tá bom? essa expressão é limitada por cima por o de log n? Então, log n pode ser maior do que essa expressão aqui, sendo que o maior termo dessa expressão é raiz de n? Não. Então, isso aqui não tem como ser verdade. A expressão é limitada por cima por n? Ela é o de n? Sim. Ela é ômega de n? Então, ela é limitada por baixo por ômega de n? n é maior tanto do que de raiz de n do que log n. Então, não tem como ela limitar por baixo a nossa expressão original. Ela é limitada por baixo por log n? Bom, log n é menor do que esse termo e é menor do que esse. Então, sim. Ela é limitada por baixo por log n. E aí, por fim, essa expressão ela é limitada por baixo por raiz de n? Ela é ômega de raiz de n? Certamente, essa expressão, isso daqui, é maior do que raiz de n. Então, realmente, ela é limitada por baixo por raiz de n, sim. Ela é ômega de raiz de n. E aí, com isso aqui, a gente tem que ela é teta de raiz de n. Então, para poder fazer isso aqui de forma rápida, precisa estar bem claro para a gente como se relacionam as funções. Então, eu sei que log n é menor do que raiz de n e aí eu sei que então raiz de n vai dominar essa expressão e aí a gente consegue começar a comparar. Então, uma dica para vocês é observe como é o funcionamento dessas funções que a gente tem visto. Então, alguma constante, aí depois a gente tem log n, aí a gente pode ter raiz de n, função n, função n log n, função n ao quadrado. como que se comportam essas funções? Pega aí algum programa que vocês gostem que plotam funções e verifiquem como é que elas se comportam, né? E para comparar aqui também com dois, por exemplo, dois elevado a n, essa função exponencial, né? Ela é a pior de todas essas. Sabendo o crescimento de função, a gente consegue se dar bem com a notação assintótica, tá? Mas na hora de formalizar porque que é uma coisa é ou não é, pode ser um pouquinho mais demorado. Até a gente pegar o jeito, né? De como provar que algo é oasão, ou é o ômega, ou não é. Mas depois a gente pega o jeito, a gente consegue olhar para essas expressões rapidamente e dizer o que está acontecendo, tá? Tá?